Jogar na cama, poder fazer mulher é nessa hora que o drama Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Vem meu amor! Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher é nessa hora que o drama Não quero compromisso nem quero que faça drama Quero um amor gostoso com você na minha cama Não quero compromisso nem quero que faça drama Quero um amor gostoso com você na minha cama É nesse clima que eu vou, hein? Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Vem meu amor! Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher é nessa hora que o drama Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia! Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo Vai, 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 já é mulherada Vai, 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 toma aqui, toma aqui, toma aqui Vai, 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 já é mulherada